O modelo jurídico atual de família é pautado na convivência e nas relações afetivas, descritas pelo dever que tem o pai e a mãe de criar e educar o filho. Nos últimos anos, aumentou o número de ações por abandono afetivo. No julgamento desses casos, as provas testemunhais são fundamentais. O tema abandono afetivo é um tema bastante recente e moderno na justiça brasileira. Quem esclarece os detalhes sobre esse assunto para a gente é o jurista Yuri Soares de Mello. Olá, boa tarde. Para a gente começar nossa entrevista, vamos comentar um caso que aconteceu no STJ. Um jovem processou o pai por abandono afetivo. O que realmente caracteriza abandono afetivo de acordo com as leis brasileiras? Boa tarde. Exatamente isso. A negligência do pai ou da mãe em não conceder ao filho amor, carinho, atenção e até mesmo um abraço. Caso isso não aconteça, nós sabemos que pode causar transtornos, algum distúrbio na criança, inclusive na fase criança ou inclusive na fase adulta. E que tipo de provas devem ser reunidas para entrar com uma ação desse tipo? Basicamente provas testemunhais, né? Daquelas pessoas que conviveram com aquele jovem, conviveram com aquela família e que vão até estar em juízo que ele não teve nenhum apoio do ponto de vista psicológico de seu pai ou de sua mãe. Nesses casos, o mais usual, o mais recomendado é esperar esse jovem, essa criança crescer, ficar numa idade adulta para entrar com uma ação dessa ou a mãe já pode entrar com uma ação na justiça? O filho pode entrar com uma ação como menor de idade, representado pela sua mãe, sua genitora. E pode entrar posteriormente também numa ação autônoma indenizatória após os 18 anos. Então, o abandono afetivo vale tanto para o pai quanto para a mãe, não é isso? Com certeza. A regra é clara, né? O ambiente jurídico brasileiro é democrático, vale para os dois. Tanto dos pais para com os filhos, quanto dos filhos para com os pais. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 226, traz essa determinação expressa de cuidado com os pais na velhice, na doença e quando precisarem. Então, a obrigação é dos filhos também. E se condenado, a pessoa que fizer, praticar esse abandono afetivo, qual é a pena para esse caso? Nós temos a pena cível, vamos chamar de punição cível, que seria a indenização, né? E teremos também no Código Penal Brasileiro as formas de abandono intelectual, moral e pode vir a ser preso com apenamentos em regimes de reclusão. E esses crimes, se configuram, podem se configurar junto com outros crimes, como, por exemplo, falta de pagamento de pensão, pagamento de obrigações financeiras, junto com abandono afetivo ou não? Uma coisa independente da outra. Não, pode vir, junto com maus tratos, violência doméstica de toda a ordem. E a questão da pensão alimentícia, ela não é efetivamente um crime, mas um, vamos chamar assim, de ilícito cível, que justifica a prisão, caso efetivamente também não seja paga. Então, a obrigação é intensa de dar assistência para a criança e para os pais na velhice também. Obrigado.